Muito boa noite amigos do Passando a Régua, estamos chegando aqui às margens da rodovia Raposo Tavares, onde tem uma égua aqui, a gente está tentando levantar, ela caiu aqui nesse córrego, olha. Ela caiu aqui no córrego e não conseguia sair, precisou da ajuda do pessoal do Corpo de Bombeiros, de voluntários também e o pessoal também aqui da Secretaria do Meio Ambiente tentando retirar a égua, conseguiram retirar a égua do local, né? E agora ela está ali deitada aqui do lado, esperando vir o Munque, né? Para que possa levá-la para outro local. Ela realmente está debilitada porque perdeu as forças, caiu aqui no córrego e realmente a situação agora está sob controle, graças a Deus. Mas ainda está com um certo, né? Estão tentando levantá-la para ver se ela anima desse jeito aqui, mas a verdade é que ela está dando bastante trabalho e está realmente com frio, né? A temperatura caiu bem e ainda por cima aqui a água do córrego, né? Foi realmente... está gelada, evidentemente, e com isso ela estava tendo problemas de hipotermia, né? Então a verdade é essa aí que estava acontecendo. Então nós estamos aqui mais uma vez ao vivo mostrando para vocês, né? Já o resgate já foi feito, digo-se de passagem. Repito, essa égua caiu aqui nesse córrego, tá? Não sei por onde ela caiu, não sei se está machucada, se não está. Realmente tentaram levantar, mas não conseguiram levantá-la, lamentavelmente. Mas estão tentando ali, né? Ah, o veterinário está aqui? Veterinária, né? Isso, a veterinária... Como é que é o nome dela? A veterinária da Secretaria do Meio Ambiente. Mariana. Doutora Mariana. Da Secretaria do Meio Ambiente. Da Secretaria do Meio Ambiente. Está aqui tratando da égua, né? Vendo se ela tem algum machucado, alguma coisa, né? Tem escoriações na égua, né? É isso, Maurício? Está com escoriações. O secretário do Meio Ambiente também está aqui, vendo justamente o que está acontecendo, né? E a égua está ali, né? Calma, tranquila. Acho que a proprietária da égua também está ali, né? Não sei se é a proprietária dela, não. Está ali fazendo carinho na própria égua, né? E a gente fazendo esse registro aqui, lamentavelmente. Não sei de onde ela pode ter caído, né? Você viu alguma coisa, Maurício? Soube alguma coisa de onde ela pode ter caído? Com informações populares, ela estava pastando lá, ela escorregou e caiu no bórdão. Ela estava pastando lá, mais para o fundo lá. Isso. Porque a distância é alta, né? Ela escorregou e caiu ali. Lamentavelmente, né? Mas está aqui. Vamos aguardar. Está chegando aí, daqui a pouco chega o MUC. O MUC, eu acho que está chegando aí, para poder tirar essa égua daqui, levantá-la, né? E fazer com que, evidentemente, ela seja prestado socorro mais adequadamente, na verdade. Repito, a doutora Mariana, ela que é a veterinária aqui da Secretaria do Meio Ambiente, já cuidando, evidentemente, colocaram cobertores em cima dela, porque ela pegou um pouco de... É esse frio danado, né? Que está aqui. Isso é para prejudicar, realmente, o animal. Estão fazendo só esse registro aqui, mais um registro, lamentavelmente, sobre esse ocorrido. E o Passar na Régua passando, justamente, para te avisar do que está acontecendo na cidade de Orinhos. Está certo? A gente fica por aqui, o frio está baixando aí, vai vir mais uma onda de frio. Você se prepare aí, porque, pelo jeito da coisa, o inverno, lógico, estamos vivendo o inverno brasileiro, mas ainda não acabou. Apesar da semana passada ter subido a temperatura, sábado, domingo, temperaturas altas, mas já caiu de novo a temperatura, então pode se proteger aí, tá bom? E a Régua está aqui, pelo menos, aparentemente, está um pouco abalada, evidentemente, e perdeu as forças. Ela não consegue levantar, justamente, porque perdeu as forças do que ia acontecendo aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Volto a qualquer momento aqui no Passar na Régua, trazendo muito mais informação para vocês. Um grande abraço, até a próxima.